A 25 de novembro de 1960, três mulheres foram presas, torturadas e assassinadas na República Dominicana pelo regime fascista. Em 1999, as Nações Unidas designaram oficialmente o dia 25 de novembro como o dia internacional pela eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres. Desde aí, esta data assinala-se em muitos países do mundo. De acordo com os dados da APAV, 85% dos processos apoiados na nossa rede nacional de gabinetes de apoio à vítima são mulheres, na sua grande maioria vítimas de violência doméstica. Mas não só. São vítimas de assédio, assédio sexual, perseguição, violação, abuso sexual, entre outros. São mulheres de todas as condições e todos os estratos sociais e económicos. Encontramos esta desigualdade de género, esta razão para a existência da violência contra as mulheres, na ideia alimentada há muitos anos de que os homens continuam a deter mais poder do que as mulheres. Modelo esse, que as sociedades continuam a alimentar e a perpetuar sobre a forma de estereótipos e de mitos. A violência contra as mulheres é, tão bem ela, uma forma de violação dos direitos humanos. É de não cumprir o direito à liberdade e à dignidade. E, sobretudo, o direito à igualdade de género e de oportunidades entre homens e mulheres. Por isso, a violência contra as mulheres é um crime grave. É uma forma de violência grave. E contra elas é necessário quebrar o silêncio. Se é vítima de violência ou se conhece uma situação de violência, não hesite em contactar a APAVO.